Esse é um dos itens mais importantes do CSGO, a cápsula de Katowice 2014, que gerou aí os famosos adesivos Hyper Power, Titan, Reason. E esse item não para de valorizar, é um dos itens do CS que mais cresceram de preço na história. O fato de muitos youtubers terem feito vídeos abrindo essas cápsulas, fez com que os adesivos e as cápsulas subissem muito de preço, e esse ano foi incrível. Em janeiro, as cápsulas estavam custando 4 mil dólares por unidade, e agora se aproximando aí do fim do ano, algumas foram vendidas por 14 mil dólares. Um aumento aí de 10 mil dólares em um ano, algo que eu nunca tinha visto em nenhum item no CSGO. As vendas agora estão oscilando entre 10 mil e 14 mil dólares, mas é uma valorização insana, mais de 200% em um ano. De 4 mil dólares para um máximo aí de 14 mil dólares. O que significa que os adesivos de Katowice 2014 vão provavelmente acompanhar a valorização da cápsula e continuar subindo de preço.